Mas ele vai mais longe, ele toma os depoimentos das pessoas que participaram da independência, que ele conhece do Instituto Histórico, olha que maravilha. Ele tomou os depoimentos por escrito, protocolou cada um deles, não se sabe aonde esses documentos estão, mas ele, no seu prefácio, ele diz, eu entrevistei o Conego Januário, entrevistei Gonçalves Ledo, entrevistei o Marquê de Resente, ele cita todos os que ele entrevistou, ainda diz assim, lamento não ter tomado o depoimento de José Clemente Pereira, ou seja, do trio do Fico, do 9 de janeiro, que é José Clemente, Januário e Ledo, ele entrevistou hoje.